A aeronave de ataque leve EMB-314, conhecida como A-29 Super Tucano aqui no Brasil, fabricada pela Embraer, teve algumas de suas funções divulgadas e serão funções diferentes das utilizadas no Brasil. Estamos falando da versão A-29N, que será empregada por países da OTAN. Funções essas que raramente essa aeronave faria no Brasil, terá que fazer com muito mais eficiência dentro lá do cenário europeu, visto que as nações lá do setor da Europa têm muito mais tecnologia do que as nações sul-americanas. Então, o EMB-314 terá que ter muito mais poder de fogo, muito mais sensibilidade e irá ser utilizado para abate de um aparelho que é muito famoso e também é uma função que ele ainda não realizou aqui dentro do Brasil. Nós vamos entender tudo hoje na situação nova do Super Tucano e por que a mídia europeia está falando tanto da aeronave que pode tampar uma lacuna que eles já haviam há décadas. Mas antes de tudo, bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militar e hoje vamos explorar o aspecto do que o A-29 Super Tucano faz no Brasil e o que ele fará lá na Europa e por que ele ficou tão respeitado lá, visto a uma função que vai fazer toda a diferença. Mas antes de tudo, o A-29 Super Tucano aqui no Brasil, ele cumpre as seguintes funções. Primeiramente, ele é uma aeronave de treinamento de pilotos, também é uma aeronave para entretenimento, visto que era utilizado na Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira. Além também de ser utilizado na vigilância de fronteira e acompanhamento dos outros caças aqui do Brasil, o AMX-A1, o F-5 e o F-39 Gripen. Além de ser utilizado para acompanhamento e abate de narco-aeronaves e destruição de pistas clandestinas. É uma aeronave que pode levar mísseis, foguetes e bombas de vários tipos, incluindo a temível e poderosa bomba de fragmentação do tipo Cluster. Lá na Europa, ele terá essas mesmas funções, obviamente, mas uma função que ele terá lá vai ser a de abate, perseguição e acompanhamento de helicópteros de ataque. Aqui na América do Sul não é comum esse tipo de situação, mas lá na Europa sim. A maioria de todos os países lá possuem vários helicópteros de ataque. E segundo a publicação europeia, aeronaves de caça, como por exemplo, F-18 Super Hornet, F-16, F-35, Eurofighter Typhoon, da Su-Rafale F-4, outras aeronaves utilizadas na Europa, têm grandes dificuldades de abater helicópteros de ataque. Muitos não sabiam disso, mas aeronaves de caça não conseguem reduzir a velocidade para criar um abate seguro de helicópteros de ataque. Os helicópteros podem se mover de forma lenta, mas são altamente manobráveis. Sendo assim, essa lacuna será tapada pelo EMB-314 versão A-29N. Esse padrão OTAN, então ele será utilizado nessa função em específico. Será um perseguidor e também poderá abater helicópteros de ataque com mais facilidade. Por isso, está recebendo sensores muito mais sensíveis, além de mísseis, foguetes e também sistemas de armamentos com munições especializadas para este tipo de abate. A aeronave, então, terá função também de procurar, acompanhar e abater drones que estejam no seu raio de alcance. Então, a EMB-314 sofreu as modificações e entrará em serviço em breve. E lembramos também que a Embraer, junto com a Força Aérea Brasileira, na feira LAD de 2023, também entrará em um acordo para uma futura modernização das aeronaves brasileiras. Então, não sabemos que tipo de modernização será em si, mas, com certeza, as melhorias vão aproximar a aeronave BR do padrão N, e esse que será utilizado pela poderosa e riquíssima OTAN. Então, essa foi a informação de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Até uma próxima oportunidade e valeu! youtube.com arroba geomilitare Se inscreva!